Vamos lá, o react do novo vídeo do Masterpiece em 3, 2, 1. Pessoal, eu vou falar meio difícil aqui porque eu perdi minha língua e tá sangrando, tá bom? Mas vamos lá. Ei Masterpiece, você já jogou a atualização do jogo DMZ? Atualização... O gambá? Eu acho que é o gambá, né? Será que mudou tanta coisa? Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Legal, que eu tenho uso ali, ó. Cantando. São 6 minutos o vídeo também, ó. O médio Blue Junior. Espero que vocês gostem de me assinar o Soiká também. O nome Blue. O Camarão é o... 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 Justo, que antes eu fui encontrar como... O Camarão é o Camarão é o... emfyê, o Camarão. O Camarão é o... Camarão é o Camarão é o... O Camarão, e a... o trigo assim perdoem se vocês não escutarem muito o som do vídeo agora que eu vou abaixar aqui tá muito alto pra mim mesmo sério o pessoal da escola da sanidade né não tá aparecendo muito friday night funk né parece um outro jogo até pep e agora sim vai nat funk a merri ali atrás né a merri a maia saura do mazoico do lado ali a ipsa isso aqui é o cabeçudo do do passado se eu não me engano ela tem austrana é o treino foi bom agora deixa eu ir embora que tem razão foi ótimo mas está cedo para você ir embora sabe e aí eu tô cansado meu plano foi falhado tá falhando ei eu tive uma ideia já que você vai sair vai sair mesmo que tal de um minuto beijão aqui e aí oi-ho 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 e tá outra música não eu vou tudo preto e branco os personagens lá atrás e faltou tinta na impressora que é isso oi 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 os pelos olhos o esqueleto de jafa titan o que isso mano não sou xingamento esses dias estava frio aqui no brasil agora tá calor de novo o brasil estranho hora é quente outra hora é frio nunca tá temperatura ambiente E aí o que é isso mano pesado sério me perdoem se isso parece ofensivo mas eu não sei porque algumas pessoas quando fizeram merda um palavrão é uma coisa que todo mundo faz E aí tá no meu diálogo diário a pressão nem me importa quando aparece essa palavra é uma coisa normal ué E aí E aí o F vai na faz zoar do fã quem ganhou outros dois modos esses sendo E aí o Rodrigo é Rodrigo com Oscar na mão e não e só tá de terra a nossa mudou bastante mas por que que o Masterpiece tá de gambá ele não era um pônei laranja né o cara é um gambá não sabia dessa e melhorou muito bom então foi esse o vídeo muito legal o vídeo a divulgação dos modos né então é até a próxima ou Masterpiece fizer o react do seu vídeo aqui eu quero aparecer no próximo resenha nertística hein então foi isso passem lá no canal Masterpiece eu vou colocar na descrição então até a próxima falou se fui tchau pessoal e aí